Da comunidade pobre da Zona Sul Só porque Fim de semana no parque Eu vou rezar pra esse domingo Eu vou rezar pra esse Só porque Chegou o fim de semana, todos querem diversão Só alegria, nós estamos no verão Desde janeiro, São Paulo, Zona Sul Todo mundo à vontade Calou o céu azul Eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas com basquetebol Não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Logo mais, quero ver todos em paz Um, dois, três, carros, a calçada Feliz e agitada Toda preboizada As garagens abertas, eles davam os carros Expedição a água, eles fazem a festa Acreditava nos estilos vagabundaz Motorcicletas, coroa rico, boca aberta Escapeu de letra A mesma vaca loura Circulando como o sol Roda a boca dos pebós Sou o Guarujá, outros mano se esquecem Na minha não se cresce Sou assim, tô legal Até me leve a mal Valencioso e realista Sou eu, mano brau Me decoto bons motivos pra não ser Olha o meu povo na sua vela Você vai perceber Daqui eu vejo uma caranga doando Todo equipado e o tiozinho que olha Com seus hilos ao lado Estão rindo ao parque Eu fone com os brinquedos eletrônicos Automaticamente eu imagino A moleca tá lá da área como é que tá Provavelmente correndo pra lá e pra cá Jogando bola de salso na zoa de terra É, brincou do jeito que tá Gritando palavrão, é o jeito deles Eles não tem videogame, às vezes tem televisão Mas todos eles tentam um, sou Cosme e seu caminhão A única proteção De todos os dois carros Só que pode acreditar Se no último natal pra não é esconder o rinquedo Prateado, brilhava no meio do mato O menininho de dez anos achou o presente Era de ferro Com doze carras no pente O fim de ano foi melhor pra muita gente Eles também gostariam De ter bicicleta De ver seu carro fazendo cooper Tipo a treta Gostam de ir ao parque e se divertir E que alguém onde se nasce a dirigir Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho E de semana no parque sem controle Vamos passear Vamos passear Vamos passear no parque Vamos passear Deixa o menino bichar Deixa o menino bichar Deixa o menino bichar Vamos passear Eu vou rezar pra esse domingo Olha só aquele clube que da hora Olha aquela quadra Olha aquele campo Olha Olha quanta gente Em sorveteria, cinema, piscina quente Olha quanto boy Olha quanta mina E aí? A foda é essa vaca dentro da piscina Pode crer Tem corrida de kart Dá pra ver É igualzinho que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai bem louco grisando dentro do bar Nem se lembra de ontem De hoje do duro Vira pena sonha Através de boi Milhares de casas amontoadas Duas em terra Esse é o meu A minha área Me espera Ditaria na feira Vamos chegando Pode ver Eu gosto disso Mas calor Na periferia a alegria é igual É quase meio dia A euforia é geral É lá que moram meus irmãos Meus amigos Minha maioria por aqui se parece comigo E eu também sou o bambam E o que manda o pessoal desde as dez da manhã Está no samba Presta atenção no repique Atenção no acorde Como é que é Mano Brown? Pode crer Pela ordem Alto número número um E baixa renda da cidade Comunidade Zona Sul É Dignidade Tem o corpo no escadrão A tiazinha desce o morro Polícia A morte Polícia Socorro Daqui não vejo nem o clube poliectivo Pra molecada frequentar Nem o incentivo O investimento no lazer é muito escraço O centro comunitário é um fracasso Mas aí Se quiser se destruir Está no lugar certo Tem bebida e cocaína Cê que pro preto A cada esquina é 100 200 Pode crer E sempre é bom ser esperto Ximite, Taurus, Rossi Né, Okan, Vai Pronúncia agradável Estrada inevitável Nomes estrangeiros Que estão no nosso meio Pra matar Tá, 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 tá Como se fosse ontem Ainda me lembro Sete horas, sábado Quatro de dezembro Uma bala, uma moto Com dois imesinos Mataram o nosso mano Que fazia o morro mais feliz E indiretamente ainda faz Mano, o Chico esteja em paz Vigiano, o Chico Vigiano lá de cima Quem, 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 quem Então, vamos passear no parque Deixa o menino brincar Vamos passear no parque Eu vou rezar pra esse Só porque eu tô cansado dessa porra De toda essa dobagem Alcoolismo, vingança Treta, malandragem Mãe angustiada Viro problemático Famílias destruídas Vire semana trágico O sistema quer isso A rapaziada tem que aprender Vire semana no parque de bem Vamos passear Vamos passear Deixa o menino brincar Deixa o menino brincar Vamos passear Vamos passear Vamos passear Eu vou rezar pra esse Eu vou torcer pelo papai Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer pela paz Jardim te vira pro ex Eu vou torcer pela paz Alcança brança Eu vou torcer pela paz Lá no tripomorado Eu vou torcer pela paz Lábia de memistar Eu vou torcer pela paz Jardim Rosatá Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer pela paz, eu vou torcer pela paz, eu vou torcer pela paz, eu vou torcer 1994, fudidamente voltando, mas eu trai, os olhos abusam da nossa liberdade de expressão Um dos poucos direitos que um jovem negro ainda tem nesse país Eu vou torcer pela paz, das ruas de São Paulo pro mundo, até mais então, vai